A nova batalha de La Plata pode ter deixado um aprendizado para todos nós. Fim de jogo em La Plata, estudiantes 0 Grêmio 1. Uma nova batalha de La Plata e dessa vez com a vitória do Grêmio. Uma vitória, eu me atrevo a dizer, maiúscula. Maiúscula pelas circunstâncias do grupo, pelas circunstâncias do jogo, pela necessidade do Grêmio, por tudo que envolveu, pelo mês de abril que faziam estudiantes que não tinham perdido ainda. Ganhou praticamente todos os jogos, acho que alguns empates também. E o Grêmio foi lá na casa deles e saiu com os três pontos. Uma vitória maiúscula sobre vários pontos de vista, sobre vários ângulos de análise. Vamos falar um pouquinho dessa vitória, mas eu acho que o tema central desse vídeo é o aprendizado que ela nos traz. Talvez, para não ser tão pretencioso e colocar a palavra aprendizado, talvez a reflexão que esse jogo pode gerar para os gremistas. Falando rapidamente do jogo, eu acho que foi uma partida interessante do Grêmio. Interessante, os primeiros cinco minutos, eu acho que o Grêmio até foi melhor, parecia que o Grêmio estava em casa. Às vezes se espera, sobretudo na Libertadores, time argentino, aquela coisa de uma pressão inicial do time mandante, uns 15, 20 minutos de pressão e tal. E aí tem que se segurar naquele período e depois dar uma estabilizada na partida. E, cara, o Grêmio começou, talvez até sabedor disso, tentando neutralizar essa pressão do time da casa, fazendo o Grêmio uma blitz na frente. Tipo assim, melhor defesa é o ataque. Não vamos deixar os caras nos encaixotar aqui, vamos nós para cima deles. Talvez tenha sido até uma orientação do Renato nesse sentido, mas eu acho que os primeiros cinco, dez minutos do Grêmio foram muito bons. Eu diria melhor que o Estudiantes, depois eles dão uma equilibrada e começam a se encontrar um pouco no jogo e dão umas ameaçadas, mas o Grêmio também respondia. Não foi um primeiro tempo de grandes emoções, mas eu também não diria que foi truncado. Eu acho que as duas equipes tiveram lá suas chances, né? Enfim, teve uma troca de... teve uma trocaçãozinha ali, de certa forma. E depois, no segundo tempo, eu acho que no segundo tempo a coisa não estava tão diferente, mas depois da expulsão do Vigiaçante, vira outro jogo, né? Daí, obviamente, o Grêmio é obrigado a se tornar mais reativo, mas logo na sequência da expulsão e da substituição que o Renato... Das substituições, né? Que o Renato acabou promovendo, o Grêmio abre o placar com um jogador a menos e aí... E aí vira quase um ataque contra a defesa, mas eu acho que ainda assim, ainda neste momento, não sofremos os maiores riscos do mundo. Eu já vou falar um pouco melhor de tudo isso, das substituições, da escalação do Renato. Já vou falar de tudo isso mais especificamente. Mas entrando agora, então, no ponto central desse vídeo, da minha análise, cara, vamos lá. Eu acho que o mundo, eu não diria nem o Brasil, não é nem o Grêmio, é o mundo. Não é nem o Grêmio, nem o Brasil, é o mundo. O mundo, de certa forma, está muito à flor da pele. Tem alguns grupos de WhatsApp, de amigos, Grêmistas, que eu estou dizendo para todos eles que eles estão histéricos. E nas redes sociais eu vejo a mesma histeria. O que eu quero dizer com isso, sabe? Cara, tem uma galera com ranço do Renato, tem outra galera que é defensora do Renato, e está uma polarização, uma histeria, um lado achando que o cara é perfeito, é um semideus do outro lado. Tudo que ele faz é criticado. Gente, vamos tentar instaurar um pouquinho de normalidade no Grêmio. Vamos tentar se acalmar um pouco. Sabe? Guarda a tua histeria para chamar o teu vizinho de fascista, de comunista, sabe? Para brigar com a tua tia, sabe? Não sei com quem, sabe? Guarda a tua histeria para cantar uma música aos berros no banho. Mas assim, cara, o que eu vi pré-jogo, quando saiu a escalação do Grêmio com o Galdino, foi uma coisa quase assustadora, gente. Quase assustadora. Eu gostei da escalação, não gostei. Eu não gostei. E é até bom, é bom ter provas, porque eu estava num churrasco, um amigo meu que mora na Austrália, está gremistão, estava aqui, a gente juntou uma galera para ver esse jogo e para rever esse amigo, né? E assim, ainda bem que eu tenho testemunhas para algumas coisas, porque eu não deixo tudo que eu penso registrado em Twitter, em YouTube, etc. Mas, gente, eu cheguei lá um pouco antes, né? E estava lá o meu amigo anfitrião, digamos assim, organizando e recebendo, e gremistão também, o Thiago, um abraço para o Thiago, e ele falando, ai, o que tu achou da escalação? E eu falei exatamente isso para ele, que eu vou falar para vocês agora. Cara, assim, não gostei muito, mas também achei o pessoal na internet muito histérico. Ai, porque o Galdino vai jogar, né? E não é assim, não gostei do Galdino ser escalado. Eu também não gostei. Mas a histeria que eu falo, cara, eram pessoas vindo me mandar mensagem, tipo, e aí, agora que estamos eliminados da Libertadores, vai continuar passando pano? Cara, primeiro, que passando pano? Eu critico tanto aqui que eu acho que a direção do Grêmio, a direção do Grêmio parou de me seguir nas redes sociais, né? O Brum, o Guerra, eu acho que me segui no Instagram também, né? E claramente, eu causei algum desconforto com as minhas críticas, já critiquei muito o Renato também, quem me segue aqui, sabe disso, só que, cara, as pessoas estavam decretando uma eliminação do Grêmio por conta da escalação que elas viram, porque elas não gostaram do Galdino. E eu falei exatamente isso pra esse meu amigo. Olha, eu também não gostei, eu também não sei se eu gostaria de ver o Galdino ali, mas eu até entendo o pensamento do Renato. Talvez dê certo, talvez não, vamos ver, mas eu não queria, não concordo, mas eu entendo. E eu fiz uma vírgula e completei. Talvez me incomode mais e eu entenda menos a escalação do PP. Eu botaria o Doge ali. O cara tá indo muito bem, foi o melhor em campo contra o Atlético Paranaense. Aliás, contra o Atlético Paranaense teve a mesma histeria, cara. Ah, porque daí o Diego Costa não vai jogar, aí todo mundo queria que o Renato inventasse um esquema novo com falso 9 ou com não sei o quê. O cara, o Renato entrou com o mesmo esquema, coisa que eu também não sei se eu gostaria, a priori. Ele entrou com o mesmo esquema, simplesmente botou o JP Galvão no lugar do Diego Costa e o Grêmio passeou contra o Atlético Paranaense que vinha de oito vitórias seguidas. Desde que o Cuca estreou no time, eles só sabiam o que era ganhar. Então assim, a partir do momento que o Renato faz um negócio que eu achei um pouco duvidoso, deu extremamente certo, o que eu penso? Eu tava errado ou nem sei se eu tava tão errado porque eu não tinha, eu não cravei meu Deus, o Renato está louco. Eu apenas falei hum, não sei se eu faria isso, achei temerário, mas eu não tinha convicções e cravei que a gente ia tomar uma goiada como algumas pessoas fizeram. Não era esse o caso. Foi bem, eu olhei pro jogo e falei Renato acertou. Não, aí os meus amigos dos grupos de WhatsApp e do trabalho e de não sei onde, não, porque o Renato, porque não sei o que. Cara, daí o Grêmio vai bem contra o Atlético Paranaense naquele esquema. É, o Atlético foi mal, o Cuca errou, porque, cara, não tem pra onde correr, cara. Admite que foi, que deu tudo certo, cara. Aí hoje foi a mesma coisa, a galera jogando a toalha. Isso é uma histeria, gente, é o Grêmio. Porque tem um jogador que vocês não gostam, eu também não gosto, eu acho que o Galdino é suficiente pra Grêmio. É um cara pra ser, no máximo, a terceira, quarta opção de elenco, só porque não é um salário tão alto, né, que eu ainda considero que vale a pena deixar lá numa gaveta pra quarta opção. Mas pra ser titular, eu também concordo que não serve pra Grêmio. Agora, porque o Renato escalou esse cara com o Grêmio que tem desfalques do Pavon, do Diego Costa, de sei lá mais quem. Ah, não, o Renato entregou o jogo. Ah, aí teve um amigo meu que disse assim, ah, o Renato, acho que ele tá querendo a sua americana. e começaram os comentários pré-jogo da catástrofe, os cavaleiros do apocalipse. Gente, cara, é uma loucura, velho. Aí o Grêmio ganha com o jogador a menos. Ah, viu, quando o Renato botou o Gustavinho, que era o óbvio, aí nós ganhamos. Cara, mas tu não parou pra pensar que a gente entrou no jogo com o Galdino que competiu, que era essa a ideia do Renato, né, bateu, trombou, puxou a marcação, cansou os caras. cara, o Galdino é limitado? É, mas ele fez o que o Renato quis que ele fizesse. E aí, é também engraçado que eu tenho print, eu tenho print disso, que num desses grupos eu falei, meio brincando, porque eu falei que o Grêmio ia goliar, que o Renato era um gênio, daí eu comecei a puxar pro outro lá, na zoeira, e eu falei, mas daí eu falei sério, quando os argentinos estiverem cansados, e aí eu fiz um exagero, e atordoados com a máquina tricolor, vai entrar o Gustavinho no segundo tempo descansado e decretar a vitória do time. Cara, foi meio que isso que aconteceu, foi meio que isso que aconteceu. Talvez se o Renato, o Renato conhece os jogadores, conhece o dia a dia, conhece a personalidade, tanto é que assim, o Gustavinho faz aquela jogada e depois, no resto do jogo, se a gente for lembrar, ele tem vários embates pessoais que ele perde, até mais do que a média dele, porque ele é um cara que tem muita facilidade no um contra um, no drible, no se desvencilhar, e ali ele perdeu quase todas na sequência. Então, foi um lance ali, tipo, um Gustavinho descansado, recém, ele recém tinha entrado, e faz a jogada do gol pro Nathan Fernandes, que também tinha recém entrado. Cara, desculpa, eu tenho mil questões que eu critico o Renato, quem tá aí assistindo pode ter mil e duzentas, pode ter cinco mil, tá tudo certo. Mas dizer que o Renato foi uma, que o Renato fez um, que a escalação que ele fez foi um absurdo, né, que quem ele botou em campo é lamentável, ele não sabe o que tá fazendo, depois do que a gente viu, cara, de como o Grêmio se portou em campo, de como o Grêmio enfrentou, competiu contra esses estudiantes que não havia perdido no mês de abril, lá estão chamando do abril mágico, sei lá o que, o grande abril lá dos estudiantes lá na Argentina, né, ganhou do Boca, ganhou do não sei quem, do Lanús, do blá blá blá, tá na semifinal, tá não sei o que, chega o Grêmio lá na casa dos caras, compete, joga de igual pra igual, tem até alguns momentos melhores na partida, e quando tá mais acuado com um jogador a menos, dá uma escapada e mata os caras, aí tu dizer, aí nós vamos querer dizer que o Renato errou tudo, que o que ele fez foi patético, digno de demissão por justa causa, mas teve sorte, aí não tem pra onde correr, gente, aí não tem pra onde correr, aí a gente entra naquela polarização que quem quer criticar vai criticar tudo, e quem quer elogiar vai elogiar tudo, inclusive quando ele eventualmente erra, não dá velho, quem sabe a gente respira um pouco, né, tira um pouquinho do ar do pulmão, relaxa, e quando o Renato acertar, a gente elogia, e quando o Renato errar, a gente critica, sabe, todo mundo é eremista, todo mundo tá imbuído na mesma causa, tá querendo as mesmas coisas, sabe, e aí até assim, eu acho que nem tudo aqui se resume a questão do Renato, sabe, eu acho que tem uma, eu tenho chamado alguns amigos meus de gremista em chaqueca, e olha que eu sou cordeteiro, eu sou cordeteiro, e eu tenho chamado alguns amigos meus de gremista em chaqueca, e não é só a questão do Renato, eu acho que o Renato tem essa coisa de pessoas pré-dispostas a criticar tudo, pessoas pré-dispostas a defender tudo, que empobrece qualquer tipo de debate em relação a ele, mas tem os gremistas em chaqueca que são ranço o tempo todo, né, ah, porque a direção não contratou o Messi, ah, porque agora esse pavom aí lesionou, é um merda, ah, porque tudo tá ruim, tudo deu uma merda, tudo vai dar errado, tudo não, incluindo o Renato, mas indo além, indo além, sabe, então calma gente, calma, sabe, vamos, eu sei que às vezes a rede social, a internet é um recorte um pouco contaminado da realidade das ruas, do estádio, tudo mais, eu sei disso, mas ainda assim ela é uma realidade, ela retrata alguma coisa, não o todo, mas alguma coisa, e essa coisa, cara, tá muito histérica, tá muito, muito nervosa, muito a flor da pele, calma, calma, aqui é Grêmio, cara, às vezes a gente vai ganhar com uma menos, às vezes a gente vai ganhar com um gol do Galdino, primeiro jogo do meu filho na arena do Grêmio esse ano, foi um a um contra o São Luís de Juiz, temperatura, sensação térmica de 42 graus, o gol de empate do Grêmio, do Galdino, do Galdino, é o que tem pro almoço, cara, é o que tem pro almoço, sabe, e eu me sinto um pouco até, não é constrangido, mas talvez essa posição pra mim seja menos confortável, por incrível que pareça, de elogiar o Grêmio e o Renato depois de uma vitória, porque pode soar oportunista, raso, né, quem acompanha aqui o canal e minhas redes sabe que eu canso de apontar pontos positivos quando tem uma avalanche de crítica depois de uma derrota ou algo do tipo e também fazer esse contraponto nas vitórias, botando o pezinho no chão, calma, mas ganhamos, mas foi muita sorte, tá tudo errado, tem muita coisa errada, bababá, bababá, só que dessa vez, cara, eu acho que a gente ganhou e foi bem, se a gente tivesse perdido e poderia tranquilamente ter perdido, os caras também chegaram, embora eu acho que o Grêmio tenha ido melhor no jogo como um todo, teve as melhores chances, aquela bola na trave do cristal, desceu uma pintura, né, mas sim, foi um jogo parelho de forma geral e eles também tiveram chances importantes, então numa dessas, a nossa bola não entra, uma deles entra, a gente teria perdido e eu estaria aqui diante de uma derrota dizendo, cara, eu também não amo o Galdino, mas eu acho que o Renato foi bem, eu acho que o Renato foi bem, ah, talvez eu colocasse o Dodi ali no lugar do Pepe, talvez, mas assim, cara, o que o Renato pensou para o jogo aconteceu, ah, tem como garantir uma vitória a partir do que tu pensou para o jogo? não, não tem, se tu garantir vitória com todas as tuas ideias, nem o Klopp, nem o Ancelotti, o Guardiola, o Mourinho, ninguém consegue garantir vitória a partir do que pensou para o jogo, mas o importante é o que tu pensou para o jogo acontecer dentro de campo, e claramente aconteceu o jogo do Grêmio, o jogo do Grêmio aconteceu, e aí não tem como criticar o Renato, o jogo do Grêmio aconteceu, e aconteceu ainda por cima com vitória, né, então assim, a gente sabe da limitação do elenco, a gente sabe de alguns erros do Renato, a gente sabe de toda a missa, mas gente, o terço que a gente rezou hoje em La Plata foi maravilhoso, né, essa partezinha da missa não tem do que reclamar, eu fiquei orgulhoso do Grêmio, da postura, né, da forma como competiu, da forma como não se intimidou diante de um estádio acanhado ali, acanhado no sentido de, né, compacto e pressão e Argentina e aquela coisa toda, um time tetracampeão da América, camisa pesada, o Grêmio foi lá e falou, não, tudo bem, tudo bem, vocês são pesados, vocês não perderam para ninguém ainda nesse mês, mas aqui é Grêmio, cara, a gente pode até perder, mas a gente vai perder com a cabeça erguida, porque a gente vai jogar com vocês, a gente vai jogar, eu cansei de ver Grêmios que não tiveram essa postura, não tiveram essa competitividade diante de times até inferiores, então hoje, mesmo se perdesse, não é uma análise resultadista, mesmo se perdesse, eu ia estar aqui pontuando coisas interessantes e elogiando em algum nível, mas ainda por cima ganhou, então aqui, como fala o Renato, vamos só aplaudir e torcer, o Grêmio não está vivo na Libertadores, o Grêmio está vivíssimo, o Grêmio está vivíssimo e ainda é um candidato a passar em primeiro deste grupo, só depende de nós e eu acredito em nós. Feito, era mais ou menos isso, falou, abraço.